Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameraman Olha aqui um vlog rápido aqui pra vocês Acabamos de abrir aqui Eu nem mostrei uma caixa de bombom Garoto, pra mostrar pra vocês Que hoje em dia é bem pouquinho, né? São 16 bombons só Será que veio 16 mesmo? Bora contar aqui Vamos separar aqui em ordem Grande, dois Três, quatro Cinco, seis, sete Sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze, quatorze Dezesseis Quinze, dezesseis Pá Esse daqui é de amendoim, né? Esse aqui é de coco Esse aqui são de granosa que a Dona Maria não gosta Não gosta, gente Nem chocolate branco E engraçado que ficou muito caro, né Dona Maria? Sim, a vida se tornou caro Vou mostrar aqui Esse aqui é o Ok Dois batons Tá E a gente vai repartir Vamos lá, Dona Maria Qual é que você vai querer? Só pode ficar com a caixa, tá? Não, não quero me caixar Caixa pro cameraman Pro cameraman Pro cameraman Um pro cameraman Pro cameraman Só quero esses daqui Não, Dona Maria Tá pouco Pra senhora Esse com de coco também Eu não posso comer muito doce Então, esse aqui eu não vou poder comer Que eu tô de jejum Só isso, Dona Maria Não Não, pode pegar mais Dona Gente, eu tenho que agradar o cameraman Porque eu não sei fazer vídeo nenhum Entendeu? Então esse daqui pra mim Ó, eu vou ficar com muito, Dona Maria Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A senhora Um, dois, três, quatro, cinco, seis Só quer pegar esse aqui? Não Só quero esse, hein, meu Muito obrigada É questão de valsa É isso aí, gente A repartição aqui Tchau, flash Com flash Valeu Valeu, Dona Maria Falou Valeu